Oi gente, tudo bem com vocês? Tchau, pessoal, aqui no dia de hoje Eu vou mostrar aqui essas fotos pra vocês, tá bom? Mas antes eu mostro aqui os Os coisas aqui, as fotos Eu quero que vocês se inscream no canal, deixem o like, tá bom? É, só que eu vou mostrar aqui pra vocês as fotos, tá? Peraí Peraí Então gente, como vocês viram aí, essas são as fotos que o Lucas O Lucas postou aí E a Jess, a Gi e o Felipe Com o look, tá? Pessoal Pessoal Eu vi que a cor dos olhos do Luke é azul Eu acho que ele herdou os olhos da Gi E... Não sei Não sei, mas... Mas ele tem os olhos azuis, tá? E tchau, gente Tchau Se inscreve no canal, deixa o like, tá? Tchau E aí E aí